MENINA Para quem quer ouvir primeiro Agora quem é algar-te? Menina, menina, menina vai vir 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 Quero te levar para passear No meu barco de papel Onde o mar encontrou o céu Dar-te conhecer o mundo inteiro No meu carro a repor Onde paro para beber café Visto o meu casaco Vou descer no bairro Já passo à tua porta Vamos correr o mundo de mãos dadas Ou no carro do meu pai Eu só quero um dia Levar-te a passear Menina, menina, menina vem com mim Menina, menina, menina vem com mim Quero-te levar a todo lado Nem que fosse de autocarro Quando chove pelo tarde Dar-te o meu carinho E um beijinho Escrever a marcador O teu nome nas paredes Visto o meu casaco Vou descer do bairro Já passo à tua porta Vamos correr o mundo de mãos dadas Ou no carro do meu pai Eu só quero um dia Levar-te a passear Menina, menina, menina vem com mim Menina, menina, menina vem com mim Menina vem com o pé de mim Que eu vou com ti Com o pé de mim Vamos correr o mundo de mãos dadas Vamos correr o mundo de mãos dadas De mãos dadas Ou no carro do meu pai Eu só quero um dia Eu só quero um dia Levar-te a passear Menina, menina Menina, menina vem com mim Menina, 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 vem Menina, vem pro pé de mim Menina, vem pro pé de mim Menina, vem pro pé de mim Que eu vou contigo Menina, vem pro pé